Fala galera do Youtube Hoje eu vou mostrar pra vocês Um vídeo Que foi gravado em Mombassa Lá no interior Onde existe a Caatinga O mato Não atrapalha nada Se você está com a família Bem que dá Para se divertir É gente como um todo Marinha, tem muita gente aqui hoje É uma cidade O caja linda da minha avó Tchau meu amor Que vídeo gostoso O meu destino foi no H A gente não tem Batata já bota um pouquinho de água Batata, macaxeira A gente só bota na lata d'água A gente só bota na lata d'água A gente só bota na lata d'água E aí Eu gosto Eu gosto Negócio de louco Boa besteira! Boa besteira! Fala galera do Youtube, não deixe de se inscrever no meu canal Fábio Mais Alegria!